Fala pessoal, beleza? Estou de volta aí com mais um vídeo do jogo Fishing Planet, novamente aí com mais uma dica para poder ajudar. Dessa vez aí estou no Lago Emerald aqui em Nova York para a gente capturar aqui um peixe, tá? Então vou mostrar aqui o peixe, é o Exox Niger, então a gente vai capturar esse peixe, Exox Niger, de troféu e também único, um dos dois. Aí na isca, Casting Spools, que na verdade é a colher para completar, para ajudar aí na verdade a completar uma missão que eu vou deixar na tela. Então vou tentar capturar esse peixe, troféu ou único, utilizando aí a colher, tá bom? Bom, vou mostrar aqui rapidamente o meu conjunto de equipamento, tá? Então a Valocast 200 SE, peso de isca de 7 a 25 gramas, resistência da linha de 2 a 4 quilos, já a carretilha aí, a Tourney 3000S, velocidade de recuperação 80 centímetros e a força máxima de fricção 4 quilos, tá? E aí uma linha de multifilamento 0,18 milímetros, resistência de 3.6 quilos, nenhum líder, tá? E a colher 14 gramas, anzol 2 barra 0, tá? Então vamos tentar capturar aí com esse conjunto aqui, esse peixe. Bom, então a gente vai começar aqui, tá pessoal, nesse local. É recomendável mesmo que se pegue aí o caiaque, tá? Então você vai ter que alugar, se você não tiver um, vai ter que pagar um custo aí, né? Não tem jeito de aluguel aí do barco ou do caiaque, né? E a gente vem pra cá, ó. Vou mostrar aqui o ponto pra vocês. Tem uma quantidade boa ali de boias, né? Mas vou parar aqui bem próximo dessas três aqui, ó. Pronto. Então tá aí, vou tentar fazer por aqui o arremesso, tá? Bom, então vou fazer por aqui, tá? O arremesso. Antes disso, tá? Vou alterar aqui o tempo, vou dar um pulinho aí pra 6 horas da manhã. Então nesse clima chuvoso, já pode aí alterar pra 6 horas da manhã, tá? E a gente vai fazer um arremesso aí mais ou menos uns 15 metros. Bom, só deixar aí na velocidade 2 e vim trabalhando no stop and go, tá? Opa, já bateu aí, ó. Bom, pela briga aqui, né? Então, acredito que seja um de troféu aí ou até mesmo único. Vale lembrar, tá? Que o equipamento aqui, a configuração de resistência é 4 quilos, né? E a linha aí praticamente 3,5. Mesmo assim, o peixe aqui briga bastante, tá? Então eu só aconselho vocês aí ter bastante linha no carretel aí da carretilha ou molinete, né? Pra que não corra risco do peixe tomar bastante linha e acabar quebrando, tá? Mesmo aqui sendo um lago pequeno, mas dependendo da quantidade de linha que você tiver, né? Com uma linha de monofilamento, vai acabar estourando aí a sua carretilha ou molinete. Bom, vou dar uma avançadinha aqui no vídeo, tá, pessoal? Se a briga aqui continuar. E aí eu volto como estiver aí, perto da captura. Tchau. 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 Opa. Então tá aí capturado. Deixa eu virar ele pra cá. Então tá aí, ó. O Exox Niger único. Esperava um de troféu, veio um único melhor ainda. Esse deu 2,412 gramas, né? o dinheiro de 543 e o XP de 377, show de bola, então tá aí, objetivo concluído aí, né, esperava pegar um de troféu único, mas já serve aí para a gente completar a missão, tá, tem que ser maior aí do que 1kg e 250g, bom, beleza, tirei minha foto aqui, então vou mostrar aqui para vocês aqui o local onde eu estou, né, para ficar mais fácil aí a referência, então aproximar aqui pessoal, então estou aqui nesse local aqui, tá, fazendo arremesso nessas boias aqui, ó, que eu tenho anotado aí a marcação, tá, 6 horas da manhã no tempo, é, no tempo chuvoso, né, tem outra aqui, ó, deixa eu tentar acertar ela aqui, que é um pouco difícil, opa, esse aqui é o destruidor de lúcio, deixou por aqui, aí, pronto, e esse outro aí também no clima aí ensolarado, tá, bom, por volta aí de meio dia e 20, tá, tá aí a coordenada na tela, também com a isca colher que a gente capturou, beleza, beleza, e esse aqui, né, foi nesse clima aí chuvoso, né, não para de chover, tá aí a coordenada também, tá, esse aqui eu peguei um pouquinho maior, né, com a isca colher, e é isso aí pessoal, pessoal, então completado aí, né, nosso objetivo, deixa eu mostrar aqui o meu cesto de pesca, então foi o primeiro peixe que a gente já capturou aí, já foi o exux niger único, e é isso, bom, então é isso aí pessoal, quero agradecer ao Monteiro Monte que pediu aí essa dica, tá, para ajudar nessa missão, e tá aí feito, objetivo concluído, tá, então, claro, a gente consegue captura aí dele, sempre aqui nessas beiradinhas aqui, né, do lago, a gente consegue captura do exux niger, beleza, então pessoal, muito obrigado por ter assistido, valeu, e até a próxima, abraço! Tchau, tchau!